Vida e Saúde de volta, você tá aí ansiosa pro momento da nossa etiqueta mesa aqui com a Luciana Evangelista. Ela já tá aqui, viu? Calma aí, calma aí que eu já vou aprender junto com você e com regras que você nunca mais vai esquecer. Mas eu preciso oferecer a revista Fique Leve pra você como um presente da Novo Tempo, do Vida e Saúde. A revista Fique Leve tem conteúdo de saúde com princípios bíblicos. Como é que você ganha ela? É fácil, só pedir. Liga pra gente, 0 operadora 12 21 27 31 21 ou acesse o blog novotempo.com barra Vida e Saúde e ela vai chegar no seu endereço, naquele que você escolher de graça. Eu garanto pra você. Aliás, eu garanto não, os anjos da esperança garantem que ela vai chegar pra você. Tanto o envio quanto o preparo desse material, a impressão, são financiados, são custeados pelos anjos da esperança. Presentão, né? Então, corre, liga pra gente. Mas espera aí, faz isso no intervalo porque agora a gente vai falar sobre etiqueta. Luciana, bem-vinda! Obrigada, Peru, pelo presente estar aqui, viu? Eu que é! É um presente pra gente receber você aqui. E hoje você vai falar de um assunto que muita gente considera um bicho de sete cabeças. Verdade, Peru. Ou melhor, um bicho de sete talheres. Vamos combinar, né? Verdade, Peru. Lu, quando a gente vai numa festa, um casamento mais chique, aquela prima rica... Sim. Aí a gente chega lá na mesa, tá lindo aquele arranjo, tem 29 talheres, você não sabe qual usar. Dá aquele pânico, você começa a passar mal, qual taça, de que jeito eu devo me portar à mesa. Eu falo que etiqueta, na verdade, ela dá a liberdade de você estar à mesa tranquila. Porque quando você entende sobre etiqueta, você fica tranquila, livre pra poder conversar, aproveitar aquela festa bonita. Legal! Tem uma lógica. Tem sempre uma lógica. Nada é por acaso, não saiu do nada e surgiu na mesa. Mas não existe um porquê, a gente vai aprender hoje. Tá, seguinte, vem pra cá, para tudo que você tá fazendo aí agora, vem pra cá, chega mais, porque agora a Luciana do Amor à Mesa, se você quiser conhecer mais desse universo, loja Amor à Mesa no Instagram, tá bom? E aí você vai conhecer os cursos que ela dá, algumas dicas ela lança lá, muita coisa boa pra sua utilidade aí. Lu, então, fala pra gente o que pode compor uma mesa. Sim, nesse momento agora, a gente vai aprender a etiqueta francesa, é pra um evento formal, mas depois a gente aprender as regrinhas, a gente vai colocar no nosso dia a dia. Beleza. Tá bom? Pra gente poder saber a técnica, pra então aplicar isso no nosso dia a dia. Porque como a gente já aprendeu, a mesa é um lugar sagrado e tem que ter ordem, tem que ter beleza na mesa, né? E eu quero só fazer uma pausa aqui, Lu, enquanto, antes de você começar, se seu filho tá aí, se sua filha tá aí, chama eles pra agora pra assistir junto com você, porque você vai economizar saliva depois, tá? É verdade. A Lu vai explicar de uma vez por todas pra toda a família. Aproveita, minha filha. Vamos lá, Teru, então aqui nós escolhemos o jogo americano, porque primeiro de tudo eu preciso colocar então a mesa. Então eu vou escolher ali já os meus talheres, a toalha, a toalha, eu já defini meu cardápio, então enfim, já tá tudo certo aqui na minha cabecinha. Então eu vou só colocar agora aqui na prática na minha mesa. Então eu escolhi o jogo americano, invertido, que a gente já aprendeu no bloco anterior, no programa anterior. Vou colocar então o meu suplá, que ele é o segundo item aí da mesa. Depois, o primeiro item de louça vira-mesa vai ser o meu prato raso, que é o prato principal do meu jantar ou do meu almoço, tá? Então é o prato raso. Quando eu uso prato de sobremesa, eu quero dizer que eu estou fazendo um cardápio que tem uma entrada. Então eu vou usar o meu prato de sobremesa como um prato de entrada. Não é pra uma salada, por exemplo? Uma salada... Pode ser? Sim, uma salada, um salmão defumado, um tomate assado. Uma torradinha. Uma torradinha. É aqui que ele vai entrar, no meu prato de sobremesa, que vai virar um prato de entrada. Tá bom. Uma outra opção que eu trouxe, até pra gente poder entender, seria o bowl. O bowl substituiria o prato fundo, tá bom? Colocaria ele então aqui, caso eu queira oferecer um caldo, por exemplo. Ou um ceviche, que fique naquele caldinho marinando. Então o bowl seria especificamente pra isso, pra eu colocá-lo e ficar aqui aquele caldinho gostoso. Tá. Mas vamos supor que ele é o meu caldo. No meu cardápio, vamos definir o cardápio. O cardápio vai ser uma entrada de caldo, depois eu vou ter um peixe defumado, depois eu vou ter uma carne ou um frango. Tá bom? Só pra gente poder entender aqui a lógica. E você que é vegetariano, não fica ofendido não, porque você vai substituir essas opções. Vamos focar na etiqueta aqui, gente. Exatamente. O primeiro item de talher que vai à mesa é sempre o último que eu vou usar. Então ele vai vir primeiro, porque ele vai ser o último. Eu sempre vou ser de fora pra dentro. Então ele vai ser sempre o último. Uma dica que é infalível, Teru. No seu lado direito da sua mesa, sempre é o lado feminino da mesa. Na foto que tá aí mostrando, vai estar bem claro que todo o lado direito é a faca, a colher... A taça. A taça. Então tá tudo o lado A e feminino da mesa. No lado esquerdo da mesa, na foto que você vai visualizar também, é tudo o lado masculino. O garfo, o guardanapo, o pratinho de pão, tudo do lado esquerdo. Entendi. Tá bom? Então o lado direito vai ser a faca. A faca. Legal. Gostei dessa dica. E lado esquerdo, o garfo. Certo? O próximo item aí, da mesa, até trouxe esse Teru pra ser diferente dos nossos talheres. Ele vai simbolizar o meu talher de peixe. Hoje os faqueiros não têm mais, porque você consegue comer um peixe, por exemplo, sem usar esse talher. Você pode usar outro. Então você só substituir, tá bom? Então o de peixe e a faca do peixe. Se no meu menu não tem nada de peixe, eu explico. A gente vai fazer essa brincadeirinha como se fosse o nosso dia a dia, pra gente poder entender. Tá. E depois vem a colher pra eu tomar o meu caldo. Do lado direito. 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 Tá? O próximo vai vir aqui as taças. Aqui, nesse sentido aqui, eu vou deixar bem claro pra vocês verem os tamanhos das taças. A maior sempre vai ser água. Tá. Um pouco menor é o vinho tinto e um pouco menor do vinho tinto é o vinho branco. Qual que é a sequência que eu coloco aqui? Na foto você vai visualizar também. Ela tá numa diagonal. Então vem a minha água, depois o meu vinho tinto, que vai bem de frente com a minha faca, e meu vinho branco. E entre a água e vinho tinto vai vir o meu champanhe. Tá. Essa seria a forma adequada de uma etiqueta mesa. Isso seria um serviço à francesa, gente. À francesa. Aquele que vai um protocolo, então vai ter água, vai ter um vinho certo, vai ter tudo na hora certa. Exatamente. Ela tá mostrando o formal pra depois a gente desconstruir pra nossa realidade. Nossa realidade, exatamente. E se tem alguns talheres que ficam aqui na frente, que a gente sempre faz confusão também, Lu? Exatamente. Teru, aqui em cima fica só os talheres de sobremesa. Então se vai ter sobremesa, tem que ter talheres aqui em cima. Seria, no caso, se fosse aqui, uma... Aí vai vir a faca, vai vir o garfo e vai vir a colher. Ok. Se eu for usar tudo isso na minha sobremesa. E o único pra finalizar seria o marcador de lugar que serve pra definir quem vai sentar a mesa naquele lugar. Numa ocasião formal, isso é indispensável. Então eu colocaria ele aqui, marcador de lugar, o marcador de lugar, no lado esquerdo da mesa. Com o nome da pessoa, o nome da família, aqui do lado esquerdo. Exatamente. E o guardanapo no lado também esquerdo da mesa, tá? Agora vamos tirar isso aqui daqui, só pra você visualizar como é que ficou o nosso aqui completo. A nossa mesa completa. Agora a gente vai fazer uma forma que eu tô utilizando isso. Olha como isso é simples. Quando você monta assim, item por item, explicando a necessidade de cada um, a gente tem uma outra noção do que vendo tudo assim e se sentindo confuso. Então eu vou usar esse aqui por último e esses daqui eu vou utilizando até chegar nesse primeiro aqui. Exatamente. Agora uma forma rápida, Teru, como que seria? Então eu venho, tomo o meu caldo. O garçom vem e retira. Ok. Depois vai vir então o meu salmão defumado no meu prato de sobremesa. Digamos que tem peixe aí hoje. Exatamente, é o meu salher de peixe. Tomei e geralmente vem com vinho branco. Aí ele já recolhe. Ele já recolhe. Olha como tá ficando a mesa, tá vendo? Tá limpando. Tá limpando. Por último, fica qual? O prato principal, que vai ser uma carne ou um frango, tá? Eu venho como então com meus salheres e geralmente vem com um vinho tinto. Olha só como ficou a nossa mesa. Ficou só com a água e com o champanhe, porque é champanhe que se usa na sobremesa. A água nunca se retira da minha mesa, tá? Agora numa maneira mais... Aí vem a sobremesa. Vem a sobremesa. A sobremesa retirou tudo. E aí eu vou então usando esses talheres aqui que estão sobre a mesa. Vamos simular um cardápio rapidinho? Rapidinho. A gente tem aqui um prato principal. A gente tem aqui, em vez de usar esses todos, a gente pode usar esse aqui. Um caldo. Um caldo. Um caldo. A gente tem então os talheres principais. Os talheres principais que eu vou usar. E eu vou servir um sorvete de sobremesa, então eu não vou precisar de garfo de faca. Também não vou ter vinho, não vou servir bebida alcoólica. Isso. Mas vou ficar com uma taça aqui, é isso? Exatamente. Eu posso... Quem tem hábito de tomar água na refeição, eu vou ter a taça de água e aí eu posso usar uma taça para o meu suco. Vamos supor que não, eu não tomo água. Esse virou o suco. E assim ficaria então uma mesa do nosso dia a dia, onde eu posso usar a minha sopa e o meu prato principal. Maravilha! Você acho que vai ter que rever isso aqui no Vida e Saúde, então aproveita para acessar o YouTube e procura, procura. Ou se você quiser saber mais, você pode procurar Amor à Mesa. A gente faz um intervalo no próximo bloco, tem culinária aqui, brownie de abóbora com o chefe aqui. Não sai daí não, a gente já volta. Amor à Mesa. Vamos lá.